Se tem casório, tem que ter a casa nova, tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. E se tem filho, vá morar perto da escola, tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. Se a sua grana veio agora, vê se parem de demora, tá na hora de mudar. Sentiu que tá na hora? Então aproveite o dia da mudança Brookfield. Um dia com tantas vantagens e condições que você vai querer fechar negócio na hora. Não perca essa oportunidade. É só no sábado, dia 11, no Brookfield Center. Tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar.